Do que um herói de guerra como você está fazendo roubando casas de drogas da minha cidade? Não consegui comprar remédios. Ela tem coágulos no sangue. E se eu disser que eu posso ajudar você? Tem uma cadeia que usa ao redor de um centro. Eu quero que você entre lá. Encontre alguma evidência de violação de direitos humanos. E aí eu solto você. Pra poder voltar pra sua garotinha. Bom, você tá dentro do sistema agora, soldado. Você vai precisar de aliados. Eu vou sozinho. Espero que saiba lutar. Você tem um coração muito bom. Mas se quiser sobreviver, vai precisar ser mais sagrado. O diretor quer te ver. Eu controlo essa instituição. Eu criei o calabouço. E também é um jeito de você voltar pra sua filha. Lute por nós e ganhe sua liberdade. Eles nos tratam que nem animais. Agora temos que lutar. Luta! Você tem que entrar ali como se fosse vida à morte. Você é uma ameaça agora. Você tá com medinho? Nada. Eu não tenho medo de ninguém. Você tá no sistema agora. Você só sai quando eu disser que vai sair. Tá na hora de acabar com esse filho da puta. Eu só quero a minha filha. Não, sou só eu, filho da puta. Não, sei lá. É só eu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri